Deixe estar, deixe estar O fim de algum começo Deixe a dor do amor te quebrar Quero estar, quero estar Me senta na vontade Quero entrar no caminho No caminho Coração Deixe a dor para a perdição A Deus do tempo Deixar o amor Na terra e na terra Deixe o amor de céu Para poder os Deus acelerar E os dois afirmem o coração de aferro e sonhar Respirar, respirar, todo mundo entende Vejo as mãos e as mãos que te deram Coração, emoção, estrada para a perdição A Deus do tempo, emoção, vida dessa condição E as mãos que te deram Coração, emoção, estrada para a perdição A Deus do tempo, emoção, estrada para a perdição Coração, emoção, estrada para a perdição E as mãos que te deram Coração, emoção, estrada para a perdição E as mãos que te deram E as mãos que te deram Coração, emoção, estrada para a perdição E as mãos que te deram